Olá, bem-vindos de volta hoje, mais uma vez estamos trabalhando arte do Enem, por favor pessoal, caderno de 2011 azul em mãos aí para acompanhar o nosso trabalho hoje, estamos aqui professor Marcos, professora Denise, que vão me auxiliar aqui hoje, né, então por favor professor Marcos, na verdade deixa eu só ver aqui, questão 107, então gente a gente vai começar hoje trabalhando dois assuntos, eu vou tentar abordar três assuntos, porém nós vamos ficar com, vamos tentar trabalhar dois assuntos em mais específico, porque eu tenho percebido que tem sido necessário correr um pouquinho sempre o último assunto, então para não acontecer isso, vamos trabalhar hoje, primeiro a gente vai ver um pouquinho do trabalho do Oscar Niemeyer, né, que há pouco tempo tivemos essa perda aí para o nosso, dentre os nossos artistas brasileiros, então vamos falar um pouquinho de Oscar Niemeyer e vamos falar também um pouco de, já relacionando com o trabalho dele, arte que aconteceu na Grécia, mais voltada para arquitetura, né, claro que tem um período da história da arte que a gente trabalha muito a arquitetura, por que professor que isso acontece? Primeiro que são duas coisas que caminham lado a lado, né, claro que tem a diferença entre elas, como a gente falar entre arte e design, arte e arquitetura, sempre vai ter as suas diferenças, uma vez que arquitetura e design eu considero funcional, enquanto que arte não tem esse Q funcional em si, mas no período da Grécia foi muito importante esse estudo da arquitetura para que a gente entendesse melhor o que estava acontecendo no universo da arte. Saindo da arquitetura grega que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai retornar, não posso dizer um pouquinho, a gente vai retornar muito no tempo, vai retornar lá para a pré-história, trabalhando períodos do paleolítico e neolítico e depois disso vamos dar um salto imenso, veja que a aula de hoje está, né, indo e voltando, digamos assim, historicamente, né, então tomem cuidado só para entender, pessoal, esses saltos acontecem, são necessários para que a gente consiga entender e estamos fazendo uma forte ligação então entre o contemporâneo e o caso da pré-história. Até hoje, professor Marcos, você falou muito de arquitetura, desculpa, não, de agricultura, né, eu falando de arquitetura agora, me confundi, falou bastante de agricultura e a gente vai falar hoje, na segunda questão que eu vou trabalhar hoje, muito sobre o impacto que a agricultura teve nesse contexto histórico que aconteceu, né, no fato da gente ter saído do paleolítico para o neolítico, a agricultura foi muito importante, professor. Eu diria assim, que o processo de urbanização, o surgimento das primeiras cidades, se deu com a primeira revolução agrícola, né, porque com a primeira revolução agrícola, a partir do momento que o homem conseguiu produzir um excedente e liberar mão de obra, essa mão de obra pôde exercer outras funções, que seriam as funções urbanas. Eu gosto de trabalhar esse assunto, que é muito, muito interessante. Por exemplo, se eu pegar as grandes civilizações, posso pegar Maia, Asteca, Totelca, Quixua, Nusandes, posso pegar Hindu, Indochinesa, todas essas civilizações surgiram em função da revolução agrícola, na Mesopotâmia, né, tudo, tudo em função da revolução agrícola. Então, olha que bacana, o que o Francisco vai trabalhar hoje em termos de arte das cidades, através das colunas, é nada mais do que resultante da revolução agrícola. Antes disso ainda, no próprio período neolítico, né, que a gente vai perceber que nós temos uma arte que, ao contrário do que a gente pensa, né, período paleolítico mais primitivo, é uma arte muito mais detalhada e naturalista. Quando a gente tem um homem que para de ser nômade e começa a trabalhar num lugar só, desenvolvendo sua agricultura, tendo domínio sobre os animais, enfim, com a agropecuária e tudo mais, o que que acontece? Nós passamos a ter uma arte muito mais resumida. Por que isso, professor? Espera um pouquinho que eu já chego lá. Vamos primeiro para a primeira questão aqui. Acompanha comigo. Questão 107. Utilizadas desde a antiguidade, as colunas, elementos verticais de sustentação, foram sofrendo modificações e incorporando novos materiais com ampliação de possibilidades. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas. Por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1907. No desenho de Niemeyer, das colunas do Palácio do Alvorada, observa-se. Pode passar para mim, por favor, professor? Então, a gente tem aqui um pedacinho de uma reportagem da Veja, no qual está falando, eu até acho interessante a maneira com a qual colocam, né? E modesto, as colunas do Alvorada podiam ser mais fáceis de construir, sem aquelas curvas, mas foram elas que o mundo inteiro copiou. E é ótimo, a gente vê uma frase assim, ainda mais quando se fala do Niemeyer. Pessoal, vamos então entender um pouquinho do que foi o trabalho do Niemeyer para entender o comando da questão na hora que eu li aqui. Gente, Niemeyer, ele tem algumas, vou falar para vocês, ele tem várias inovações que marcaram a história da arquitetura. Então, é importante você perceber o quê? Quando a gente fala de Niemeyer, vamos colocar alguns itens aí, eu pedi para você ter um caderno, anota isso. Primeira coisa, uso de linhas curvas vai ser presente sempre na arquitetura dele. Se você for perceber, a nossa arquitetura mundial, você vai ver o que acontece. A gente tem ela, quase que 95% da nossa arquitetura é baseada em linhas paralelas no quadrado. A gente tem ali, quadrado, quadrado, retângulo, né? A gente tem uma arquitetura muito retangular, triangular. Aí o que acontece? Quando você vê um trabalho do Niemeyer com as linhas curvas da maneira que ele cria, esse trabalho tende ao quê? A contrastar em meio à paisagem urbana. Então, primeira inovação do Niemeyer, claro que não foi ele o primeiro arquiteto a trabalhar dessa forma, mas um arquiteto que trabalhou com isso com muita ênfase no seu trabalho, até porque ele tem trabalho espalhado pelo mundo inteiro, até na Argélia a gente tem trabalho do Niemeyer. O que acontece? Você vai ver que nós temos as linhas curvas presentes. Outra característica importante de se perceber no trabalho do Niemeyer, pessoal, transparências. Aqui em Curitiba mesmo nós temos o Museu Oscar Niemeyer. Se você for ver, nós temos um enorme espelho d'água na frente, né? Esse espelho d'água deve ter 10 centímetros de altura, né? Por que essa água ali, professor? Claro, a água tem o seu recurso do quê? Do reflexo, né? Ela aumenta, ela cria um campo que aumenta muito o teu espaço visual. Mesma coisa o vidro. O vidro com sua transparência faz com que as pessoas se vejam. Então, o Niemeyer usa muito o vidro no trabalho dele, usava, né? E usava muito também dos espelhos d'água, com o intuito do quê? De tornar esse espaço mais amplo, de tornar esse espaço mais, assim, que as pessoas se vejam mais através desse espaço. E outra característica dele que eu acho extremamente importante e que nós vamos trabalhar aqui, quando eu falar da arte grega, é o vão livre. O que é o vão livre? É o espaço que nós temos em uma determinada extensão arquitetônica, é o espaço que nós temos que não esteja interferido por colunas. É um vão livre, como o próprio nome diz. Então, o que acontece? Para você ter um espaço tão grande como a gente vê na arquitetura do Niemeyer, a gente vê que nós temos o quê? Um espaço grande de vão livre. E esse espaço de vão livre foi conquistado na história da arquitetura, em seus primórdios, depois dos gregos. O que acontecia com a coluna grega, né? Nós tínhamos lá, se você for tentar visualizar ou procurar alguma imagem, você vai perceber que na arquitetura grega nós temos aquilo que nós chamamos de peristilo, que é aquele espaço cheio de colunas que servia o quê? Para a sustentação. Nós estamos falando de uma arquitetura com materiais bem primitivos. Tome cuidado para não confundir isso. E o que acontecia? Esse teto extremamente pesado podia desabar a qualquer momento. Então, o que acontece? Nós temos uma quantidade grande de colunas, esse chamado peristilo. E o que acontece com a arquitetura do Niemeyer, que a gente pode fazer esse comparativo? Ele diminui significativamente a quantia de colunas que nós temos, diminui muito e nós temos um espaço imenso para que as pessoas possam transitar. Até falam muito que isso acontecia porque ele tinha o interesse de que as pessoas se vissem nos espaços. Isso eu não li em lugar nenhum, mas foi um amigo meu que trabalha com a arquitetura que fala. Ele sempre dizia, o interesse do Niemeyer era que as pessoas interagissem entre si. Então, a abertura desses vãos livres, essas paredes de vidro, faz com que aconteça o quê? Com que você veja as pessoas ali em volta. Mas vamos voltar aqui para as colunas do Palácio do Alvorada, a nossa morada presidencial. O que acontece, pessoal? Essas colunas curvas, como vocês podem ver, elas foram feitas com um intuito. O Niemeyer sempre foi um artista que trabalhou com um conceito forte por detrás das obras dele. Sempre teve muito conceito por detrás das obras dele. E aqui, o que aconteceu? Quando ele foi convidado para refazer Brasília, pelo Juscelino Kubitschek, o que aconteceu? Nós estamos em 1956. Ele ainda queria remeter, através da arquitetura do espaço que ele estava criando, ao período colonial. Então, a ideia das redes nas casas do período colonial, que formavam essas curvas, sempre na frente das casas. Por isso essas colunas estão curvas, por isso essa arquitetura dessa forma. A mesma coisa quando a gente fala lá do Museu do Olho, né? Ah, professor, é Museu do Olho. O que é mais interessante, professor Marcos, é que o Museu do Olho, até onde eu sei, não se trata de um olho, né? São formas que remetem a uma bailarina, né? A uma bailarina. Então, a gente tem até embaixo, aqui no museu, tem o desenho dessa bailarina. Então, aqui seria a cabeça, o corpo da bailarina, os seus braços abertos e como se fosse uma fita segurando ali por cima. Então, as formas do Niemeyer remeteriam, sim, a isso e não a um olho. Acabou que a gente adotou, chamá-la de Museu do Olho e ficou, né? Mas, gente, então vocês percebam que sempre há um conceito por detrás dessas formas adotadas pelo Niemeyer. Ok? Vamos tentar entender um pouquinho mais a questão. Pode passar para mim, professor, por favor. O comando, professor, acho que é o anterior. Mais uma vez? Isso, obrigado. Então, só vou reler para a gente relembrar, galera. Utilizadas desde a antiguidade, as colunas, elementos verticais de sustentação, foram sofrendo modificações e incorporando novos materiais com ampliação de possibilidades. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas. Por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer. Todas essas inovações, gente, que eu falei para vocês agora, né? Que foi essa questão do vão livre, do aumento do vão livre, que a gente não tinha, né? Com o peristilo grego. E vocês vão perceber ainda a ausência de alguns elementos da arquitetura. Niemeyer foi retirando. Gente, é só você perceber. A arquitetura, quanto mais antiga, mais elementos ela tem. Conforme ela vai se modernizando, com a quantia de materiais que a gente pode usar, é óbvio que vai acontecendo o quê? A diminuição da variedade de peças necessárias para se montar aquele espaço, tá? Então, professor, por favor, agora sim, as questões. Letra A. A presença de um capitel muito simples, reforçando a sua sustentação. Gente, volta aqui para mim rapidinho. O capitel, é por isso que eu vou mostrar para vocês uma coluna grega aqui daqui a pouquinho. O que que acontece? O capitel, ele é como se fosse o encaixe da coluna com o teto. Se vocês verem ali na questão, no desenho que foi deixado, na anterior, professor, por favor. Aí, se vocês verem aqui, ó. Gente, se eu só apagar aqui que eu fiz uma rabisqueira. Ih, professor Marcos, não era só contigo, não. Se vocês verem aqui, ó. Não há um capitel. O capitel seria esse encaixe aqui, ó. Não há capitel aqui. Então, já pelo desenho, já pela ilustração, você consegue perceber que a letra A não é a questão correta. Pode passar para as questões para mim, professor. Tem outra detalhe, né? Qual? De um capitel muito simples, reforçando a sustentação. Se eu tenho um espaço enorme, algo simples, não reforça a sustentação, né? Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, né? Exatamente. Então, a letra A, ela já fica bem clara nisso, bem observado, professor. A letra B, o traçado simples de amplas linhas curvas opostas, resultando em formas marcantes? Bom, eu acho que eu falei a resposta praticamente na minha explicação inicial, né? Fica claro que eu falei muito disso, mas vamos para a letra C. Vamos para a letra C. A disposição simétrica das curvas, conferindo saliência e distorção à base? Gente, por favor, é só olhar para a base da obra, né? A gente não pode ter uma base assimétrica, nem muito menos uma base distorcida. Isso ia comprometer o quê? Ia comprometer a sustentação da minha, da estrutura em geral do meu trabalho arquitetônico. Então, não. Toma cuidado porque é perigoso quando fala-se da base. A base geralmente vai ser simétrica e com certeza vai ter uma boa sustentação, não vai ter nada de distorcido, né? A oposição de curvas em concreto, configurando certo peso e rebuscamento. Gente, se tem uma coisa que a gente não observa no trabalho do Niemeyer, é peso. Bem pelo contrário, você vê obras que têm em extensão um imenso, né? Um grande, uma imensa extensão e você acaba percebendo o quê? Que ainda assim ele consegue remeter leveza. Professor, mas da onde que vem essa leveza visual que a gente observa no trabalho? Pelas três características que ele tem. O vão livre, a transparência e as linhas curvas. Elas vão sempre dar leveza. Jamais vai te dar, no caso, peso. E o rebuscamento, sim. Rebuscamento até sim, uma obra rebuscada. E oposição de curvas, né? Todas as curvas e os caras são em concreto, né? Pois é. E ainda quando eu falo oposição de curvas em concreto, é aquilo que você falou. O trabalho dele, sim, vai ser feito em concreto. Sim, então, letra E. O excesso de linhas curvas levando a um exagero na ornamentação. Bom, pessoal, isso pode até te dar uma certa confusão quando você lê aquela chamadinha da Veja, né? Que todo mundo que falou assim, poderiam ter usado menos linhas curvas, mas foram elas que todo mundo copiou, né? Que o mundo todo copiou. Então, quem sabe, essa parte até levaria a uma certa confusão na hora de você fazer o trabalho, de você raciocinar aqui para criar a resposta. Porém, pessoal, para criar não, para escolher. Porém, pessoal, fiquem... Vocês têm que focar naquilo que eu falei e perceber que a letra B seria a resposta correta, uma vez que todas as outras têm aquilo que eu sempre falo. Eu vou por aquilo que está errado. O capitel, na primeira, acusaria o erro, né? A disposição, certa distorção à base, acusaria a letra C. A oposição de linha... Configurando um certo peso. Não, aqui, ó. Já estamos vendo. E o excesso de linhas curvas. Eu acredito que um arquiteto como o Niemeyer... Repare que eu só estou elogiando o Niemeyer, né? Professor, você admira muito o trabalho do Niemeyer? Sim, eu admiro muito o trabalho do Niemeyer e tudo o que ele produziu, né? Não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Então, pessoal, se vocês acompanharem comigo, a letra A tem o erro do capitel, a letra C, distorção de base, a letra D, peso no trabalho do Niemeyer, não, e a letra E, o excesso de linhas curvas. Às vezes as curvas aparecem, sim, mas se elas fossem em excesso, elas atrapalhariam o trabalho em geral. E não é o que acontece. Então, nós temos, professor, pode passar lá, a letra B como a resposta correta. Mas, eu quero falar um pouquinho mais, pode passar mais uma, professor, que eu coloquei aqui, arte grega. Por que eu coloquei arte grega, pessoal? Porque, assim, se você não entende do que aconteceu na arquitetura grega, se você pega uma questão dessas, não adianta você saber de tudo sobre o Niemeyer em si e não entender os seus primórdios. Então, gente, por favor, sempre você tem que estudar todos os tópicos que a questão abre. Como nesse caso aqui, eles falam da coluna grega e eles comparam ainda o trabalho das formas das pilastras do Alvorada, falando que teria um capitel, não tem capitel ali. Então, toma esse cuidado, pessoal. Então, a arte grega, pode passar mais uma para mim, professor, por favor? Nós temos ela dividida em três períodos que vocês têm que ter em mente só, assim, uma base, mais ou menos, do que estava acontecendo ali nesses três períodos. No período arcaico, você vai ter formação das cidades-estados, aquilo que eu falei para vocês, e é nesse período aqui que nós temos o mais alto, onde a arquitetura em si começa a se instalar. Claro que aqui, professor, mas quando eu vou estudar a arte grega, a arquitetura grega, ela não só fica na arquitetura, mas ela também vai muito para a questão escultura. Ela vai muito para a escultura. Gente, hoje eu vou falar da arquitetura e em um outro momento vai ter questão que vai abordar a questão da escultura e a gente fala disso. Aí, o que acontece? Período clássico, nós temos, aqui nós temos três tipos de capitel, pessoal. Coloca lá no caderno de vocês. Período arcaico, nós temos o capitel jônico, jônico, nós temos o capitel dórico e nós temos o capitel coríntio. Coríntio. Toma cuidado, pessoal. Só você tendo isso em mente, você já mata uma questão dessas. Por que, professor, que só o capitel, já vou mostrar o capitel ilustrado aí para vocês, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, por que só o capitel é tão importante assim? Gente, primeiro, eles davam a sustentação da base, então nós temos lá a pilastra pilastra e aqui nós teríamos o capitel jônico, que é bem simples, o capitel, quer dizer, o capitel dórico, que é bem simples, o capitel jônico, que ele é mais, ele é mais, olha como meus desenhos estão piores que os teus, hein, professor? Ele é mais rebuscado e nós temos ainda a evolução do capitel jônico para o capitel coríntio. Vamos lá, professor, pode passar para frente para o capitel. Ali, ó. Esta parte que vocês estão vendo aqui é o capitel. Realmente se desenha a mão para caracas, hein, professor? Eu desenho bem, professor, é o quadro. É o quadro. O que acontece, gente? O capitel aqui, o capitel dórico, vocês podem ver que é uma, aqui, o capitel dórico, é uma ordem mais rígida, ela é mais primordial e nós temos aqui, ó, uma forma extremamente seca, né? Reparem que vocês não veem essa base aqui lá na imagem do Palácio do Alvorada. Isso não aparece aqui. Então é importante que vocês percebam que ali já acusa a questão errada. O capitel coríntio, ele tem essa coisa mais rebuscada e nós ainda, coríntio não, jônico, e nós ainda temos a evolução dele que é o coríntio. Gente, não são três ordens, são só duas, o dórico e o jônico. O coríntio é uma variação dessas ordens, tá, pessoal? entendendo esse mínimo, nós temos o período arcaico, onde nós começamos com a construção, com construções, onde nós obedecemos a essas partes arquitetônicas todas. Pessoal, professor, eu preciso saber de cada uma o que é uma métopa, como que é a estilóbata. Claro que é importante que você tenha uma leve noção disso, mas tome cuidado só para não se confundir, ok? Então, sempre tenha anotado, pessoal, coloque em mente, dórico mais simples, jônico mais rebuscado, que evoluiu para o coríntio. Ficou claro isso, pessoal? Espero que tenha ficado. Vamos passar para a próxima questão, por favor. Questão 112. Essa questão aqui, para mim, ela abre vários tópicos a serem tratados. Então, vamos lá. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Pode passar, professor. Nós temos então aqui a toca do Salitre, onde nós temos uma pintura rupestre do período Neolítico e nós temos mais para frente, pode passar, professor, um grafite, um grafite de arte urbana. Eu sei que a foto é do Diego Singh, mas a assinatura, até tem aqui a assinatura do artista, mas é um artista que eu não conheço. Porém, não é isso que está sendo levado em conta na questão quem foi que fez ou quem foi que não fez. A questão é, eu sempre brinco com uma coisa, na história da arte, a gente começou na parede, eu brinco sempre, a gente começou na parede com o período paleolítico, com o período Neolítico. e nós fizemos uma volta e voltamos para a parede, uma vez que é um segmento artístico, sim, o grafite. O grafite, nós temos que também saber diferenciar o que se trata de vandalismo, o que se trata de depedração, mas o grafite, sim, é um segmento artístico, então eu sempre brinco que nós saímos da parede e voltamos para ela na contemporaneidade. E por que que se faz esse tipo de comparação? Primeiro, professora Denise, eu acho que está bastante ligado à temática, à questão do grafite, uma vez que o homem do paleolítico, nem cheguei no neolítico ainda, ele já tratava de forma bastante, ele tratava de forma bastante biográfica esses registros dele. Nós tínhamos um trabalho onde ele falava da vida cotidiana, você vai perceber que quando eu mostrar algumas obras, é aquilo que se fazia no dia a dia que era registrado e o grafite urbano, como eu estava falando, é o que acontece também, nós temos a vida cotidiana retratada ali na parede, por isso que eu acho que foi feita essa ligação nessa questão, professora. A arte, sem dúvida, ela representa a nossa atualidade, então quando você fala de uma arte já registrada nas cavernas, com pedras e ossos, então ele se representava o cotidiano daquelas pessoas que estavam ali, então os animais que eram caçados, a relação que havia entre as pessoas, e eu acho, considero assim, perfeitamente interessante salutar essa questão de comparativo, porque o grafite nada mais é do que o retrato do cotidiano, por meio da imagem, em São Paulo é muito comum alguns locais que são realizados o grafite, que é justamente uma forma de minimizar as questões da pichação, que como você estava mencionando, chegou a comentar, são coisas bem distintas, o grafite e a pichação. Sim, estão completamente longe uma da outra, a pichação tem um fim, o grafite outro, o artista urbano é um artista como outro artista qualquer. Então, mas pessoal, o que acontece? Eles fazem esse comparativo? Pode passar para as questões, professor? Não, desculpa, vou ter que voltar para a questão porque eu tenho mania de falar depois que eu li a questão. O grafite contemporâneo considerado em alguns momentos como arte marginal tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens representadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como... Então, professor, a gente vai ter a primeira imagem que é uma imagem de uma pintura rupestre do período neolítico que vocês vão perceber. Por que o senhor sabe que ela é neolítica? Porque ela está extremamente simplificada. Ela está muito... Nós não temos os detalhes, eu já vou falar sobre isso com vocês. E na sequência nós temos também as figuras humanas representadas no grafite. Se voltar um pouquinho, professor, vocês vão perceber que nós temos uma representação do quê? De figuras humanas aqui. A gente encontra os braços, a gente encontra o corpo, a gente encontra a figura humana representada aqui de forma muito simplificada, eu diria até que estilizada. Por que isso está acontecendo nesse período do neolítico? Já chego lá, pessoal. E na sequência, na imagem do grafite urbano, a gente tem o quê? Também uma imagem de figuras humanas, uma temática semelhante, e também essas imagens não estão retratadas de forma extremamente realistas. Mas vamos aos comandos, aos... Só uma questão em relação àquela anterior. Sim. É quase infantil, não é? Então, professor... Assim, eu não sei. É quase infantil. Eu vou só falar sobre, mas um desenho extremamente infantil e outro um pouco mais elaborado. Exato. É o grafite. Não sei se estou... Então, é que assim, no caso do neolítico, então, antes de eu ir para as questões, vamos já entender um pouquinho isso. Nós estamos falando do período paleolítico e neolítico. O paleolítico sempre anterior, você vai entender o quê? Nós estamos falando de um homem extremamente primitivo. Eu até brinco de vez em quando. Quando eu estou me referindo ao paleolítico, pode imaginar o homem das cavernas mesmo, que é disso que eu estou falando. Então, o que vai acontecer? Lá nesse período, nós temos um homem nômade que dorme, que dorme, 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 caça, fica com energia, dorme, 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 caça, come, fica com energia e assim nós temos uma rotina um tanto quanto monótona. Este homem tem tempo para realizar esses trabalhos, este homem tem tempo para se fazer uma observação da natureza, este homem trata até a pintura, algumas das pessoas que trabalham com arte pré-histórica, dizem que essas pinturas até se tratavam de rituais, por quê? Porque eles pintavam aquilo que eles queriam, no caso, sempre a caça, sempre a presa, por isso que nós encontramos muitas pinturas daqueles bois, daqueles bisontes pré-históricos nas paredes das cavernas paleolíticas. Professora, aí você me fala, nesse período os homens são mais primitivos e eles retratam de maneira mais realista a coisa? Sim, eles têm um maior tempo para fazer isso e eles têm essa coisa do ritual, de atrair a caça através dessa pintura, então ela era colocada mais como uma coisa majestosa, ela era colocada de uma forma muito cuidadosa e quando eu mostrar pinturas paleolíticas vocês vão perceber o quê? Que essas pinturas são cheias de detalhes, são extremamente naturalistas, nota essa palavra. Aí é que nós entramos na questão por que elas parecem tão infantis aqui no paleolítico, no neolítico, eu confundo o tempo todo, eu deixo a cabeça do candidato, mas confundo ainda. Então o paleolítico seria antigo? Paleolítico mais antigo e mais detalhada. Paleo é antigo, paleo é novo. É só pensar neo novo, né? E neolítico, o que vai acontecer, pessoal? Eles ficam, o homem passa a praticar agricultura, o homem passa a plantar, ele passa a constituir família, nós temos os primeiros, ali os primórdios da construção de uma sociedade, ele passa a ter mais atividades no seu cotidiano, isso faz com que essas obras se tornem extremamente simplificadas, professora, é aí que justifica essa questão dela parecer um pouco mais infantil, é porque não é isso, é porque ela não passa mais a ser aquilo que se fazia naquele momento, ela passa a ser algo que simplesmente complementa o dia a dia daquele homem que já pratica sua agricultura, que já pratica agropecuária, enfim, que já passa a domar os animais. Ou seja, de forma preconceituosa, quem tem tempo faz boa arte. Olha, professor, foi o que eu disse, você tem razão, foi isso que aconteceu mesmo, o tempo diminuiu, eu passei a ser mais ocupado com mais coisas, eu passei a registrar, só que assim, a gente tem que tomar cuidado porque essa arte ela não se tornou pior, ela se tornou só mais simplificada. Então, o que acontece? A preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético, letra B, a inovação na técnica de pintura rompendo com modelos estabelecidos, o registro do pensamento e das crenças da sociedade em várias épocas, opa, eu falei sobre isso, a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes e o uso exclusivista da arte para entender os interesses da elite. Qual seria a resposta ao comando que nos foi dado que tratava dessa comparação entre a pré-história e, no caso, aquilo que acontece agora com o grafite? Gente, lembra que eu falei para vocês, pode passar, professor, para a questão certa, que na letra C, o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas, ou seja, nós temos a mesma temática, a gente está trabalhando com a mesma temática, claro que não dá para generalizar, não é todo o grafite que trata, mas que ele é um retrato da nossa sociedade, sim, ele é, e o que acontece? Nada mais, e isso também acontecia nesses períodos pré-históricos, mas vamos entender um pouquinho, pode passar, professor, para mim, eu coloquei arte rupestre, falei já para vocês, na verdade, o que eu ia falar a respeito da diferença entre o homem do paleolítico mais pré-histórico com uma arte extremamente detalhada e do homem do neolítico com uma arte mais simplificada em virtude do seu menor tempo para o trabalho, então, professor, se a gente passar mais uma vez, a gente vai perceber aqui, paleolítico, uma das primeiras manifestações artísticas na parede, nas nossas paredes, acontecia de que maneira? Até, professora Denise, eu soube há pouco tempo, através de um autor, de um historiador da arte, que há registros de que essas mãos não eram masculinas, eram as primeiras artistas do nosso período paleolítico eram as mulheres quem eram responsáveis por fazer isso, eu achei extremamente interessante. Eu vivia numa época muito machista, só homens, olha aí, as mulheres já... Os homens estavam ocupados na caça, no paleolítico? E as mulheres no ócio, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer? Eu não sei se é isso, eu estou querendo dizer que se for verdade essa questão de que no paleolítico eram as mulheres as nossas primeiras artistas, a gente está falando de uma mudança extrema na história da arte, né? Uma vez que você trabalhar a quantidade de artistas mulheres em relação à quantidade de artistas homens que nós temos nos períodos mais clássicos, a gente vai ver que trata-se mais os homens, mas nós tivemos muitas mulheres trabalhando, nesse período. Mas aqui, a mão em negativo, o que que acontecia? Colocava-se a mão na parede, pode acompanhar comigo o processo, colocava a mão na parede aqui, mascava-se pigmentos, pegava-se um canudo, geralmente cabos de vegetais que dão essa opção de que é cilíndrio, que é um canudinho, e cuspia esse pigmento na parede. Essa foi a nossa primeira manifestação artística mais primitiva ali na parede. E registrava-se, então, as mãos no paleolítico. Mas, se seguirmos, a gente vai ver ainda uma obra, eu acho, esse boi, esse bisonte, é incrível, porque nós estamos falando de um período onde nós temos um homem extremamente primitivo, nós temos um homem com a inteligência pouco desenvolvida, mais guiado por instinto, por fome, por aquela questão toda, e veja como funciona. Nós temos uma obra extremamente detalhada. Em oposição, professor, que se formos passar aqui, pode passar. Nós temos, olha aqui, o neolítico. Nós passamos a ver que este homem já está, olha aqui, professor. Simplificada, né? Não, e olha aqui, olha o que nós temos aqui, gado. Nós temos aqui manifestações que mostram a caça, caça. Então, eles passam, eles simplificam muito a obra, porém, a quantidade se torna muito maior. E que eu acho que é uma relação inversamente proporcional, quanto maior a qualidade, menor a quantidade, e vice-versa. Então, nós temos sim, elas estão muito simplificadas, o homem, até as mulheres em suas atividades do cotidiano, o homem nas suas atividades de caça, eles passam a ser mais detalhistas na temática, porém, na imagem, não. pessoal, eu espero que vocês tenham entendido todos os objetivos da aula de hoje, que era entender um pouquinho da arquitetura do Oscar Niemeyer, um pouquinho da arquitetura do período grego, ali mais para frente, a evolução que nós tivemos com isso, e também a arte rupestre em relação ao grafite contemporâneo. Professores, alguma consideração para a gente? Consideração, aprendi. Se eu tivesse feito essa questão antes, eu iria errar, porque quando você avalia esse tipo de pintura, pô, é mais antiga, menos detalhada do que a outra, é o inverno, então, paleolítico mais detalhado, neolítico mais diversificado, mas menos detalhado. Exatamente isso, porque até se voltar no bisonje, professor, pode voltar, se a gente tem um tempinho, veja que o comparativo é forte, né? Muito. Na diferença, né? Uma coisa extremamente detalhada em oposição a algo que é extremamente simplificado. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, a gente fica por aqui, semana que vem, continuamos com o Caderno Azul 2011, ok? Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus